É que hoje eu não sou de ninguém Vem comigo vem, vem comigo vem Vem comigo vem, pra contar a de cem e viver bem Se é isso que te convém, de cem a um milhão eu vou além Então vem neném, muda na garupa na mil e cem Se é isso que tu quer, o que é que tem? Na hora do golé, nós gola com elite que a galeta Nós não é de mesmo isso e de migué Tá com nós, tu não vai andar a pé Chope na cantação, pedaços também tem se tu quiser Se o bagulho começa a esquentar, relaxa e abre o teto solar Ah, sei o que tu quer vem, dá um golé na mil e cem Elas brigam e puxam o cabelo pra dar um golé no citroen Fica alto pra meu bem, é que hoje eu não sou de ninguém Então faz por merecer, que o pretinho vai acontecer Sei o que tu quer vem, dá um golé na mil e cem Elas brigam e puxam o cabelo pra dar um golé no citroen Fica alto pra meu bem, é que hoje eu não sou de ninguém Então faz por merecer, que o pretinho vai acontecer Vem comigo vem, vem comigo vem, vem comigo vem Pra contar a de cem e viver bem Se é isso que te convém, de zero a milhão eu vou além Então vem neném, multa na garupa na mil e cem Praça dos Guarujá e Itaiá Se é isso que tu quer o que é que tem Na hora do golé, nós coloca o elite que a galeta Nós não é de mesmo isso e de migué Tá com nós, tu não vai andar a pé Chope na cantação, pedaços também tem se tu quiser Se o bagulho começa a esquentar, relaxa e abre o teto solar Sei o que tu quer venha, dá um golé no mil e cem Elas brigam e puxam o cabelo pra dar um golé no citroen Fica alto pra meu bem, é que hoje eu não sou de ninguém Então faz por merecer, que o pretinho vai acontecer Sei o que tu quer venha, dá um golé no mil e cem Elas brigam e puxam o cabelo pra dar um golé no citroen Fica alto pra meu bem, é que hoje eu não sou de ninguém Então faz por merecer, que o pretinho vai acontecer